E vem aí a décima edição do Vem Pro Parque. O evento acontece nos dias 6 e 7 de setembro, no Parque de Caminhadas, a Tanael Farias da Costa. Além das atrações locais, o evento vai contar com o show da cantora Marcela Mares. Vem assim, não festa, é você, e o que é isso, e o que é isso? Nós estamos aqui hoje para poder convidar toda a população novamente para mais uma edição do Vem Pro Parque, no qual será a décima edição, que nós vamos estar realizando no dia 6 e no dia 7. Devido ao pedido de todas as pessoas que é colaboradora desse evento, dos pessoal que toca ali as barracas, e devido ao feriado, se coincidiu, devido ao pedido desse pessoal, para estar fazendo o evento em dois dias. Então, por isso que essa décima edição vai ser uma edição diferenciada, fazendo aí na sexta e no sábado devido ao feriado, para poder proporcionar um dia diferenciado, oportunizar com que as pessoas vão, devido ao feriado. Então, nós queremos convidar as pessoas, teremos aí algumas atrações, como, por exemplo, dia 6, na sexta-feira, será o Forró Brasil. No sábado, teremos a atração do Gelsideja, mais Marcela Mares. Então, assim, são atrações... Marcela Mares é uma atração diferenciada, uma banda de Barra do Garças, no qual está no auge, uma banda muito boa. Então, a gente quer convidar a população para estar lá prestigiando as nossas comidas típicas, estar prestigiando o pessoal do artesanato, da casa do artesão. Então, será um evento diferenciado, que nós estamos aí podendo proporcionar para a população. Quero, então, agradecer a todos os colaboradores, a todos os parceiros, agradecer em especial ao prefeito Gustavo Mello, pela iniciativa da criação do Vem para o Parque, porque é uma atração, uma ação atrativa para a população do nosso município, no qual visa um evento familiar, no qual um evento diferenciado, onde a gente proporciona para a população e não tem custo para o município devido a dificuldade financeira, onde o próprio evento paga o evento. Então, eu quero deixar nosso agradecimento, porque é mais uma ação voltada à população do nosso município. Então, eu quero convidar novamente a todos vocês ao Taraguai, os municípios vizinhos, para estar prestigiando, no dia 6 e no dia 7, a décima edição do Vem para o Parque.